Olá lindeza! Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é o tutorial dessa saia aqui ó É uma saia transpassada, né? Uma saia envelope, de amarrar, é godê, a minha mesma, mas você pode fazer no comprimento que você quiser Eu espero que o vídeo tenha ficado de fácil entendimento pra vocês, eu tentei explicar da melhor forma possível Então vamos lá, passo a passo Pra começar, a gente vai fazer, eu tenho aqui uma viscose, mas pode ser qualquer tecido que tenha esse caimento da viscose, sabe? Olha, esse caimento leve aqui Aqui eu tenho 1,5m, só que eu tenho 1,55m de altura E vai ficar uma saia mídia pra mim, com mais ou menos uns 60cm E o meu número é 34,36 Se você quiser um tamanho muito maior que o meu, eu acho que aqui dá pra fazer mais ou menos nesse comprimento Até aí o tamanho 40, eu acho que dá pra fazer um comprimento um pouco maior que o meu Do 40 ou mais que o 40, se for o seu tamanho, eu te aconselho a comprar 2m de tecido, tá bom? O que a gente vai fazer, ó? Isso aqui é um tecido infestado, né? Aqui tá a orelha, como vocês podem ver E de largura ele tem 1,40m E de comprimento eu comprei com 1,5m O que a gente vai fazer? Em vez de a gente deixar ele dobrado assim, igual ele vem da loja A gente vai dobrar ele ao contrário A gente vai pegar aqui a orelha, ó E vamos dobrar ele aqui, ó Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó A gente dobra ele pela orelha E aí, aonde era o corte dele, vai ficar aqui na lateral E a largura dele vai ser a orelha agora A gente vai cortar ao contrário, tá? Então essa largura aqui é da aureola Que a gente colocou ao contrário E o comprimento E a largura que a gente tinha virou o nosso comprimento Aqui tá a dobra Vou só mostrar pra vocês Eu tenho essa saia aqui que eu já fiz Que é nesse modelo Vou colocar a parte da dobra dela pra lá onde tá a dobra E você vai ver que dá pra cortar ela tranquilamente E vai sobrar bastante tecido ali Mas é necessário que seja assim Por conta do comprimento Ela tem um comprimento limitado aqui, ó Aqui tá o cos da minha saia E ela é esse godê, tá vendo? Ela é todo isso aqui que dá esse godê Tudo isso aqui, ó É barra E aqui é a cintura Então se eu quiser ela mais comprida Vai ter que ser pra cá E aqui eu tenho um limite que eu posso deixar ela mais comprida No máximo 10 centímetros a mais A aula de largura de cintura Fica sossegada que dá É mais um comprimento Se você quiser Mais que 60 centímetros Na parte de trás Ela dá Só que na frente A minha fica Com 49 centímetros Então eu só posso acrescentar mais 12 centímetros Porque ela é mais comprida nas costas, né? Do que na frente Por causa do transparso Vocês vão ouvir um barulhinho de chuva Porque tá chovendo agora, né? Então Pra você cortar essa falha Sem ter esse molde Meu É isso aqui que você vai fazer Você vai pegar aqui Onde vai ser a cintura E você vai cortar aqui, ó Arredondando Eu vou cortar sem essa saia aqui Pra vocês verem como é que é Defino o comprimento das costas aqui E venho cortando ela arredondando Até o máximo que tiver aqui Depois vai vestindo e vai modificando, né? Você vai precisar do comprimento que você quer essa saia Você quer quanto que você quer Aí eu pedi aqui, ó Quero ela com mais ou menos 67 centímetros de comprimento E você vai medir a cintura 62 de cintura E vamos acrescentar mais a metade da cintura Por exemplo, o meu deu 62 Vou dividir 62 por 2 E a quantidade que der Eu vou somar aos 62 Então é a quantidade da cintura Mais a metade dessa cintura Por quê? Porque a saia em envelope Ela não é só isso aqui Ela encontra aqui E ela continua pra transpassar aqui Ela para aqui Então ela tem a quantidade da nossa cintura Mais a metade dessa cintura Que é onde ela transpassa Aqui, ó, tá vendo? Aqui hoje tem a dobra onde eu vou cortar a cintura Então eu vou cortar aqui, ó, 93 Posicionei aqui, ó Formando um círculo aqui, mais ou menos E vou cortar O começo tem que ser retinho E depois vai arredondando E aí eu vou pegando esse próprio tecido que eu já cortei E vou colocando ele assim, ó Ó, eu venho com ele aqui Acerta aqui o biquinho, ó Com ele mesmo eu vou conseguindo cortar esse redondo Sempre de olho no que sobra aqui, ó Pro comprimento Senão a gente perde o comprimento da saia Aí eu vou me conferir Pra ver se deu a quantidade da minha cintura Eu vou medir o comprimento que eu quero Daqui da cintura até a barra Ó, foi 67 que eu falei Aí eu vou cortar aqui E posso vir fazendo a mesma coisa, ó Dombrando ela assim E cortando Chegou aqui Ela não vai ter mais o mesmo comprimento Porque a frente vai ficando mais curta Pra poder fazer o transpasse A não ser que você compre Mais comprimento Igual eu falei pra você Que aqui na frente Ela fica assim Com uns 49 centímetros Então se você quiser mais comprida Você compra 2 metros 2 metros e meio 3 metros você vai conseguindo fazer ela toda No mesmo comprimento Mas eu gosto dessa parte mais curta na frente Fica tipo um mullet Aí aqui eu vou só acertar Pra não ficar esse bico aqui Cortar redondo E aqui a gente cortou a nossa saia Esse cós dessa saia Ele vem por toda a saia, né? E é a quantidade da cintura Mais essa quantidade que a gente amarra Que tem essa aqui que tá na ponta da cintura E amarra a quantidade que a gente vai cortar agora Pra fazer o cós É a cintura Aí você faz suas contas aí Que eu faço a minha aqui E aí tem essa ponta aqui Que dá um nó Que aqui no caso da minha Tem 41 centímetros Que pra mim tá ótimo Aí eu vou cortar aí Com uns 45 centímetros A minha vai dar pra cortar Só por aqui Onde tem a auréola Então não tem problema Não ser ao contrário não Porque esse tecido Não tem elastano Aí eu já dobrei aqui Vou cortar Porque talvez eu consiga Já tirar tudo de uma vez aqui Tanto o cós Quanto a amarração Aí eu vou cortar aqui Com 8 centímetros de largura Cortei Agora eu vou tirar a cintura Lembra que tem que deixar 2 centímetros Pra costurar pra dentro Nas pontas Vou tirar aqui Mais 50 centímetros Pra fazer o laço Duas vezes Só deu pra eu cortar um Tem que cortar mais um E corta dois Pra fazer Dois pedaços De 8 por 50 centímetros Pra fazer o laço E começar o passo a passo O próximo passo é o seguinte Vai pegar aqui Nessa abertura Da frente E vamos fazer Essa banhinha aqui Eu vou dobrar Uma Duas vezes aqui Vou fazer essa banhinha Aqui nas duas pontas E já vou aproveitar E já vou aproveitar lá na máquina Também E já vou fazer Essas duas partes aqui Que é o laço Vou dobrar Ao meio Deixando o avesso Pro lado de fora Guardando aqui dentro O lado certo Do tecido Vou passar uma costura De fora a fora Juntando essa dobra E aqui na ponta Eu vou fazer Uma costura assim Retinha Pra poder ficar Com o acabamento Aqui nessa ponta E vamos desvirar Isso daqui Esses dois Aí agora que eu costurei Essa parte do laço Essa faixinha Eu vou colocar a tesoura Fechada sem ponta Aqui nessa parte Que tá com a costura E vou revestir A tesoura Dela E aí eu vou puxando Com cuidado Pra não furar esse tecido Como é uma faixinha pequena Dá pra desvirar Tranquilamente Nessa tesoura aqui Até sair a ponta Aqui Saiu a ponta Aqui eu seguro Essa ponta Tiro a tesoura E venho puxando Aqui nessa pontinha Aos poucos E aí eu vou Desvirando Essa faixinha Agora a gente vai fazer O cos Pra pôr nessa saia Bem rápido Essa saia A gente vai virar aqui Uma das pontas Antes A gente vai pegar Uma dessas faixinhas Que nós fizemos Vamos pegar a parte Que é aberta E posicionar Vai ficar aqui dentro De cima Eu vou virar Eu vou virar ele assim Vou pegar a saia E vou pregar Vou colocar aqui Nessa direção E vou alfinetar Somente em uma das partes Essa outra eu deixo Essa outra dobra do cos Eu deixo livre Aí vou alfinetar aqui Nesse corte todinho Sendo Quando eu virar assim Que eu alfinetei No de baixo Mas o de cima Ficou solto Então vamos voltar Pra aquela posição De novo assim Não sei se vai dar Pra entender E aí vou alfinetando Até a outra ponta Da saia Agora a gente vai Passar a costura Prendendo essa saia Nesse cos Deixando essa outra Parte do cos Solta por enquanto Costura feita O cos está aqui embaixo Eu passei essa beiradinha dele Pra ficar mais fácil Na hora de costurar Então antes de você Pegar aqui Você pega o cos Dobra Passa ele todinho Certinho E depois costura Aí passei a costura Aqui ó Prendendo ele Ele está aqui embaixo E aí nós vamos Pegar ele Aqui ó E virar ele Pra cima Assim ó Aqui está A nossa emenda Né? Nós vamos puxar ele Aqui pra cima Ao invés dele ficar Aqui atrás Onde a gente Passou a costura A gente vai virar Ele assim pra cima E aí nós vamos Pegar essa parte Aqui E colocar dentro Dessa outra parte Do cos E nisso que a gente Coloca aqui dentro A gente pega Esse cos E dobra Também ó É que é preto Eu tenho medo De vocês não estarem Vendo direito Mas eu espero Que esteja E aí a gente vai Dobrar essa parte Que ficou solta Do cos E botar Essa partezinha Aqui pra dentro E botar ela por cima Ó Aí vamos dobrar Direitinho E aí você pode Vim Colocando os alfinetes Com ela dobradinha Pra poder costurar E ficar certinho Depois de colocar Todo o alfinete A gente vai Bater costura Em cima Dessa dobrinha Aqui Pra poder Deixar Ela com Acabamento Bonitinho Prês pontado Pronto Preguei o cos Olha como é Que fica lindo O acabamento Você vai vestir Ver se o comprimento Ficou legal E já vai fazer a bainha Essa é uma bainhazinha De lenço Então eu vou dobrar Uma vez Vou passar a costura Nela todinha Depois vem Mais uma dobra E passa a costura Nela todinha Pra ficar uma bainha De lenço Bem bonita Preguei o cos E isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tutorial Até o próximo vídeo Tchau